Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho de alimentos de ar, vamos deixar de tchau de como está hoje. Vocês escutam às vezes muito vento aí, mas eu acho que você escuta aqui também, velho. Tá voltinho aí na cidade. Olha aí, eu estava na estrada, viajando esses dias ainda, que é 6.1 na média, moto econômica pra caramba. Olha, está novinha, ensanhadinha. Olha lá, rolinha. É, estou vendo que o rolê hoje não vai rolar não, velho. Olha aí, que tempão de chuva. Vamos dar uma estrada, vamos ver o que eles encontram. Estão voltando ao assunto. A menos é 140, 150 na boa, na BR. Na boa mesmo, está tudo, velho. Fazer de 16 por litro, velho, está louco. Mas, velho, lá faz 14. Nossa, mas o que faz tão pouco assim? Já faz uns 19, 20 horas, velho. Então, vocês já imaginam o que? Andar, acelerar, andar, acelerar, andar, acelerar, andar, acelerar, 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 acelerar. Não são combustível pra caralho. Eu tenho um vídeo aí no canal, já faz tempo pra caralho que fiz isso. Tô até com vontade de refazer. Eu vou virar o trip 2 ali. Trip 1, trip 2, vamos ver. Vídeo zero aqui. Pá. Viramos. Vamos andar de boa? Nossa, não é? Ai. Vamos andar de boa. Eu sempre falo isso pra andar de boa. Vou andar assim, abaixo de 4 mil giras, de boa, pra você fazer 23 a 23. Vamos andar de boa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRF A CRF A CIDADE NO BRASIL A CRF 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 daquele nossa olha olha a turma que escorre olha a turma a manetina não passou na mata e se vende vamos, vamos, vamos faz tempo foi, mas hoje não vai chover não deixa os lentes à direita as vezes a gente fica desacelerada na vida sabia? curtir mais o visual curtir mais um momento acelerar tudo acelerar tudo o carro é de trás de você deixa ligar o piste que sai da minha traseira não 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 vai trocando o nariz e o TGZ da vida louca não é TGZ TGZ da vida louca olha CB305 é cabeçote Devia estar tudo de calçadinhos, né? Cadê a calçadinha nesse momento? Cadê a calçadinha nesse momento? Ah, é verdade! Qualquer raladinha na sótria sai queimando tudo Eu ia dar um sótinho nesse canto Hahahaha Andar de moto ia dar preocupado Tem que dar equipado Um escorregadinho, um apropelão Você já vai pro chão, tá ralando tudo corinho Molina é praça do Atlético Todo domingo tem encontro de carro e moto antigo Mas não sei como vai estar o tempo Por causa do tempo, às vezes não tem Tô de boa hoje Tô curtindo a paisagem Depois dá uma visitadinha no canal lá Ai meu curtir Dá uma olhada Sempre aí registrando Como que é seu nome? Falou Falou Opa 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 A calcadinha já vem dando um pouco aí Não Não tem coisa doada Eu acho que eu vi uma coisa que não era pra ser visto Opa A chave tava com criança no colo Hahahaha Esse povo é Zé Ruela pra caralho Olha aí Cigarrinha, cigarrinha Hummm Furou o pneuzinho Clicoso nervoso Clicoso nervoso Furou o pneuzinho Ficou nervoso Ficou nervoso Furou o pneuzinho Grave a quantidade da porra fechada Brincadeira, hein Nossa, velho, se eu fosse tatamai No bloquinho de anotação ia ser gigante Não é pra fuder com o povo, não, velho Não é pra educar mesmo, as vezes a gente tá As vezes a gente tá numa vida muito acelerada Tem que as vezes tá desacelerada, sapinha Evitar acidente Evitar coisas indesejadas Ó nóis, meu Deus As vezes tem que evitar situações, ficar mais atento aos programas Mas claro, não podemos ser demagogos né As vezes tem que dar um acelerãozinho Pra curtir, entendeu? Não vai comprar uma moto de 30 mil, vai andar com 60 furadas Agora tava andando Você vai querer um pouco mais Você vai querer um pouco mais Com a velocidade Não é à toa que a pessoa começa numa Honda Bisque Vai pra uma Titan Vai pra uma Twista Vai pra uma Falcon Vai pra um Hynetan Vai pra um CD1000 Vai pegando tudo na linha Honda né Aí a gente pega uma Thrive Eu tenho que ir 100 cilindros acima Vai pra lá tá vazado Vai comércio na Ninja 300 ou na Z300 Aí já tá pra uma Z750 Aí já tá pra uma Z800 Aí já tá pra uma Z1000 Vixi velho Ele sabe que vai subindo o cilindrado Porque ele quer sentir o pesão de andar rápido Mas eu não sei se tem uma moto potente Mas não é brigado Mas eu tenho que dar um Uma sossegada no furico né E se não você se mata Se quebra Depois eu tenho que pedir ajuda pros amigos Motociclistos Pra arrumar essa moto Que foi seu erro Seu erro de estar correndo demais Fazendo cagada Então o pessoal tem que botar a mãozinha na consciência Um pouquinho aí Dá uma desaceleradinha Olha imagina se eu venho correndo E sabe que cara do golzinho Pum na traseira Entendeu? Muita coisa Sem dar uma desaceleradinha Aí desaceleradinha O recadinho de hoje Deus acelere Quando for acelerar Com cautela Sem loucura Sem babacir Sem indecisidade Olha que cara Esse motoboy é guerreiro hein Ei Eu lembrei do tempo de motoboy Mas eu andava com caixão Tá vendo que esse lancheirinho atrás Igual eu já falo Não? 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 Não?